Olá, bom dia! Vamos, Ronan! Vamos lá, Ronan! Opa, olha que gostoso! Terça-feira de carnaval, gente, que coisa boa! E nós estamos aqui para muitos feriados, para outros um dia normal de trabalho, não é? Aqui na TV tem muita gente ralando, tá todo mundo trabalhando aqui, viu? Mas tem alguns descansando e assistindo o nosso programa. Que bom! Esse é o Bem na Hora, viu? Esse é o Bem na Hora. E nós vamos mostrar coisas boas aqui no programa. Nós vamos mostrar, por exemplo, alguns adolescentes que escolheram a fé ao invés da folia. Olha só! Afinal, tem coisa melhor que a fé. A fé é o nosso bem maior, não é, gente? E hoje também vamos rever uma bela reportagem. Eu gostei demais, quero mostrar de novo para vocês esse trabalho que há seis anos é desenvolvido pelo projeto Fios da Esperança, uma ação que vem mudando a vida de mulheres que perderam os cabelos depois do rigoroso tratamento contra o câncer. E hoje é uma data especial para mim. Eu que sou apaixonado em rádio, como é que é? Eu vi depois o Ronan mostrando como é que se passa de uma rádio para outra, você vai passando de um dial, lá no dial, né? Você vai buscando as suas emissoras preferidas. E hoje é o Dia Mundial do Rádio. Essa data é comemorada em homenagem à primeira emissão de um programa de rádio das Nações Unidas em 1946. A transmissão do programa foi simultânea para um grupo de seis países. A data foi criada e oficializada em 2011 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Primeiro Dia Mundial do Rádio foi celebrado apenas em 2012. Legal, o Dodo gosta de rádio, todo mundo gosta aqui, Dede. Acho que não tem, o brasileiro não vive sem rádio, né? O brasileiro não vive sem rádio. Isso aí na TV, aí. Procura uma emissora aí, procura uma emissora. Tá lá, procurando uma emissora aí, você para naquela que você mais gosta. Que bom. E o Rádio e a TV aberta de graça, né? Pra você que gosta de ver TV e de ouvir rádio. Você gosta de carnaval? Pra muita gente, esse é um período de muita bagunça. É verdade. E alguns jovens acabam se envolvendo com coisas erradas, bebem demais, usam drogas, tem relações com qualquer pessoa sem preservativo. Mas também tem alguns jovens que buscam renovar a espiritualidade em eventos religiosos e eles garantem que não ficam atrás do quesito alegria, não. Só que a festa é bem diferente. Vamos ver. Pra todo mundo, carnaval é sinônimo de folia, curtição, pegação. Quer dizer, pra quase todo mundo. Porque tem uma galerinha que neste período prefere ficar em sintonia com o cara lá de cima. A ilha glória. A ilha glória. A ilha glória. Do país. Essa foi a opção escolhida por este pessoal de uma igreja evangélica de Arassatuba. O Matheus, gente, é líder da juventude aqui dessa igreja evangélica e tá coordenando uma conferência, é isso mesmo? Isso. Todos os anos no carnaval nós fazemos uma conferência para os jovens de Arassatuba e toda a região. Quer dizer que aqui é um carnaval diferente? Isso. Na cidade existem mais outras conferências também sendo realizadas e aqui o jovem ele encontra tudo. Uma felicidade, uma resposta pra sua vida. Muitos chegam aqui vazios, não sabendo o caminho, né? Que eles queriam trilhar e nós defendemos aqui um propósito pra cada jovem. Ele tem que saber por que que ele nasceu, por que que ele vive e por que que ele vai morrer um dia. E ele definindo isso, a sua alegria, ela passa a ser completa porque ele sabe aonde ele vai chegar. Um momento de renovação da fé que tem como foco a espiritualidade e a integração com Cristo. O jovem ele entra, ele tem a parte que trabalha o caráter dele, a espiritualidade, pra ele sair daqui com o seu emocional equilibrado, pronto pra enfrentar essa sociedade que dia a dia nós vemos que está mais corrompida, né? Pessoas sem caráter na nossa política, em outros campos da nossa sociedade e ele vem e consegue compartilhar momentos onde ele acaba alimentando os dois, tanto a festividade quanto a parte emocional e espiritual. E pra quem pensa que aqui falta diversão, está redondamente enganado. Adorar ao Senhor também é motivo de felicidade e muita empolgação. Esse evento eu venho pra me aproximar mais do Senhor, pra aprender mais do Senhor, porque é um momento em que foi preparado pra gente ter novas experiências e ser preparado pra anunciarmos o reino lá fora. Porque o tema da nossa conferência é anunciar o reino. Então nós viemos aqui nos encher da presença do Senhor, aprendemos o Senhor pra anunciar esse reino lá fora. Pra que o mundo, pra que as pessoas conheçam Jesus. Porque nós encontramos Jesus. E Jesus é a melhor coisa da nossa vida. Nós queremos que o mundo, que as outras pessoas também conheçam a Ele. O Amaury, além de gostar muito de participar do evento, também ajuda a organizar, né Amaury? É isso aí. Esse é o meu segundo ano. Ano passado foi o meu primeiro e esse tá sendo o meu primeiro organizando, ajudando na organização. E o meu primeiro assim, como crente, como fiel na presença de Deus. E tá sendo assim, maravilhoso e tem muita coisa pra acontecer ainda. Longe das drogas e de tudo que o mundo oferece de ruim, eles têm certeza de que estão no caminho certo. Eu tô aqui com a Vitória, que vai participar da conferência. Vitória, me conta uma coisa. É a primeira vez que você participa? Não, já tem alguns anos já que eu venho na conferência. Fazer três que eu venho. Por que que você gosta de participar? Porque eu acho que é melhor do que você tá lá fora envolvida com sexo, bebida e droga, sendo que aqui só vai te fazer bem. Aí amanhã, tipo, você acorda de ressaca ou então descobre que tá grávida duas semanas depois. Eu acho que é melhor ficar aqui do que lá. E é legal, em um momento que tá todo mundo lá fora, de repente fazendo coisas erradas. E você tá aqui dentro, em sintonia com Deus. Claro, com certeza. A gente visa mostrar essa diferença, né? De nós estarmos aqui e separarmos esse momento, né? Que muitos usam pra fazer outras coisas. A gente separa, né? Pra adorar o nome do Senhor, pra glorificar o nome dele. E isso tá na presença dele, na casa dele. Me leva mais alto, mais alto, eu quero ir. Me leva mais alto. Uma festa com direito a DJ, é isso mesmo, né? Isso. Como que é louvar a Jesus através da música? Ah, são as muitas formas que Deus tem pra nós, né? Você pode louvar a Deus de qualquer forma, de vários ritmos. Você pode curtir num acampamento desse, como música bacana, eletrônica, pop, black. Enfim, todos os ritmos, louvo ao Senhor. Eu amo mais alto, mais alto, eu quero ir. Eu amo mais alto, eu amo, eu quero sentir. Eu amo mais alto, eu quero ir. Como é bonito ver essa juventude buscando outros caminhos. Não é verdade, gente? Que coisa boa, né? Não é errado você pular carnaval. Imagina, não é errado, não. E se divertir. Isso é bom demais. Mas é importante mostrar que tem jovens querendo algo maior, um encontro com Deus. Você viu na matéria, alguns falando que nesse ambiente eles estão longe de drogas, de bebidas e outras maldades que estamos cansados de ver no mundo lá fora. Nesses encontros, eles aprendem a amar mais o próximo, renovam os votos com a fé. E se um dia tiver a oportunidade de ir em um encontro como este, vá. É uma experiência verdadeiramente única. E você, Fulião, que vai curtir todas as festas, como é bom curtir e voltar com uma consciência tranquila que foi diversão simplesmente. Não é? Teu jovem, se for bebê, olha, não vai dirigir, hein? Você sabe, não vai dirigir. E hoje a multa aí, você viu? Dói no bolso, hein? Dói no bolso. Use camisinha, respeite a menina do lado e você, moça, também respeite o bolso que está do seu lado, ok? Estamos conversados? Que bacana. Bom, mas agora eu tenho um recado pra você. Quando eu falo em recado, é recado pra você que quer ter um sorriso novo esse ano. Quem usa ponte, dentadura, está com os dentes amorecidos, sabe como faz falta ter dentes fixos, não é mesmo, gente? Então veja agora o recado do Dr. Carlos sobre uma técnica que torna o custo-benefício de um tratamento com implantes muito melhor. Vamos lá. Essa terceira dentição, na verdade, é um tipo de prótese dentária, que nós chamamos de prótese protocolo. Então é uma maneira mais simples de você recuperar todo o seu sorriso sem você precisar fazer implante dente a dente. Então tem um custo-benefício muito melhor e tem resultados excelentes. Eu deixei aí no estúdio uma amostra pra você dar uma olhada de como que funciona esse tratamento aí. É, a prótese protocolo é para pacientes que perderam todos os dentes ou para aqueles que possuem dentes com algum dano. Esta técnica permite recuperar toda a arcada dentária com poucos implantes. Você terá segurança, conforto ao falar, mastigar e sorrir. Olha que coisa boa. E quem vai fazer o seu tratamento é o próprio Dr. Carlos. São 14 anos de experiência e diversas premiações. Ligue agora pra agendar a sua consulta ou mande a mensagem Eu Quero no WhatsApp 189-8202-2000 Eu vou repetir, eu vou repetir. 189-8202-2000 Então não perca tempo. E aí como nós estamos olhando o lado da fé nesse carnaval Nós vamos conversar com o Padre Orlando. Ô Padre Orlando, pra ele explicar um pouco mais sobre a quaresma. Isso, o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa. Vamos ouvir o que ele tem pra falar. Roda! Um grande abraço pro Carlos Hernandes Que Deus possa estar abençoando você E a todos que participam do seu programa Que com toda certeza tem sido uma grande bênção de Deus Pra todos do SBT interior Todos aqueles que estão ligadinhos. A igreja Ela propõe nesse tempo um período quaresmal O período quaresmal são 40 dias Que é dedicado à reflexão A procurar orientar a nossa vida De uma maneira que nós possamos melhorar O relacionamento humano E o nosso relacionamento com Deus Então, a quaresma Nós temos três coisas que são fundamentais A oração A oração nos leva a esse encontro com Deus A nos aproximarmos mais de Deus E quanto mais próximos de Deus nós estivermos Também nós vamos estar mais próximos dos nossos irmãos Através da caridade A caridade é algo muito importante Pra cada um de nós Então, na medida em que eu me aproximo de Deus Eu devo também me aproximar do irmão Através da solidariedade Através da caridade Então, é um tempo muito forte mesmo Para que a gente possa exercitar a caridade E não é só isso Também nós temos o jejum O jejum faz a gente entrar Entre nós mesmos Dentro de nós mesmos E ver a necessidade do nosso irmão Quando a gente sente a ausência do alimento A falta do alimento Nós podemos olhar para tantas pessoas Que passam por necessidade Muita gente pensa que quaresma Esse tempo é só para deixar de comer carne vermelha Para fazer algum tipo de abstinência Claro, isso pode sim Mas precisa ser muito mais Do que deixar de comer carne vermelha Ou de tomar isso De tomar aquilo De comer um chocolate Um refrigerante Ela precisa ser um encontro profundo Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E com os nossos irmãos Através da caridade Da solidariedade Da fraternidade Para superarmos Toda forma de divisão De violência De agressão Tudo aquilo que maltrata Que fere E que machuca o ser humano Que essa quaresma Seja um tempo muito fértil E oportuno para todos nós Nos aproximarmos de Deus E também dos nossos irmãos É importante a gente saber O significado das coisas, né? A quaresma é um dos rituais Mais antigos da Igreja Católica Então aproveita esse período Que muitos fazem promessas E tudo mais Tem gente que fala Ah, na quaresma Eu não vou fumar Ótimo Tomara que você não fume na quaresma E nunca mais fume, viu? Essa é a verdade Não vou beber Depois não beba mais também, né? E essas promessas e tudo mais Para ficar mais próximo Da espiritualidade Independente da sua religião Não é mesmo? Independente da sua religião Nós vamos agora Para um rápido intervalo E nós voltamos já já Com o Bem na Hora Ah, você vai rever comigo Um projeto lindo Que ajuda mulheres Vítimas do câncer A recuperarem a vaidade Que projeto maravilhoso Eu volto já, viu? É rapidinho Oba! Estamos de volta com o Bem na Hora E aí, você que está com o viote Está aí com o nenenzinho Olha, só pensando Ah, esse ano não vai dar Para pular carnaval, não Eu estou com o meu nenenzinho aqui Como é que eu vou? Ah, ele vai começar a chorar e tal Para! Você está errado, rapaz É, está errado Olha a solução que esse casal Achou para pular o carnaval em família Roda aqui o VT Olha só, gente Essa é boa, né? Eu estou vendo aí Berço elétrico Ué, não tem o trio elétrico? Eles fizeram um berço elétrico Olha a criatividade Aproveitaram para pular o carnaval Com o bebê e tudo Ah, que legal Muito bom mesmo, gente E agora nós vamos rever O projeto Fios de Esperança Uma matéria especial Que vem lá de São José Do Rio Preto, gente Uma matéria muito bonita Eu gostaria que você prestasse Bastante atenção Vamos lá, então Pode rodar Hoje o SBT do Bem Está aqui em São José Do Rio Preto Nós vamos mostrar um pouquinho Do trabalho de um projeto Que tem aqui na cidade Chamado Fios da Esperança Aqui na minha mão Está essa caixa, olha só São cabelos que foram doados Que foram feitos durante uma campanha Pelo RH corporativo Do Grupo Destro Do SBT Interior Durante um mês Arrecadou alguns cabelos Que vão ser feitas perucas Para pessoas que têm câncer Que têm algum tipo de doença Então eu vou entregar essa caixa agora Para o pessoal aqui do projeto Fios da Esperança Vem comigo Oi meninas, tudo bem? Olha só, gente Aqui funciona então Esse projeto Fios da Esperança A Aida Foi quem idealizou Esse projeto E a gente vai entregar para ela Esses cabelos aqui Que foram feitos Tudo bem, Aida? Que foi feita essa campanha A gente está entregando então Esses cabelos para vocês E olha só que trabalho legal Que elas fazem Aida vai falar um pouquinho Mas vamos ver primeiro, Aida Vamos ver Espera aí, gente Espera aí Vamos ver aqui Ajuda a abrir Nossa, que bacana Que bacana Olha só São várias mechas, né? Quanto cabelo Isso aqui é tão importante para a gente Às vezes as pessoas falam Ah, meu cabelo não Ah, é ruim É ruimzinho Não todos os cabelos Para a gente é importante Olha que cor mais linda Esse cabelo aqui Olha, gente Cores diferentes também, né? São mechas mais finas, né? Pouco cabelo Mais grossas Mas tudo isso Olha só É usado para confeccionar Várias perucas Vamos mostrar ali, gente Olha a quantidade de perucas Que vocês fazem Para mulheres Que tiveram Tem, né? Câncer Estão fazendo Algum tipo de tratamento Ou também uma outra doença Na verdade, vocês resgatam A autoestima Dessas mulheres, né, Aida? É verdade Fala um pouquinho para mim Do projeto, então Então, o projeto Na verdade é assim A gente já tem há seis anos Do projeto A tecelagem A tecelagem A gente só tem Há um ano e três meses Nós montamos a tecelagem Há pouco tempo Mas o projeto Já existe há seis anos A gente atende pessoas De todo o Brasil Né? Em tratamento Do câncer, né? E aí A gente resolveu montar A tecelagem Porque a gente já vive Convive com essas pessoas As meninas aqui Elas tecem Monta Em dois dias Uma peruca Fica pronta Quantas perucas Vocês fizeram até hoje? Eu vi que aqui tem bastante Um ano de trabalho E a gente conseguiu atender Pelo que eu me lembro Pela última contagem Que a Marisa fez Foi 220 peruca Nesse ano Só nesse ano? Nesse ano De 2017 E a gente atendeu A Marisa mandou uma peruca Semana passada Para o Tocantins Para uma criança Que o trator Foi o trator Que passou E ela perdeu Todo o seu cabelo Quer dizer Não é só Para as pessoas Para as mulheres Que tem câncer São outras doenças Que também acabam Perdendo o cabelo E como que é o trabalho? Eu sei que todas elas São voluntárias Vão voluntárias Como que funciona? O que cada uma faz aqui? Vamos falar Por exemplo Aqui a Mari A Mari A última vez Ela estava o mês passado Com o cabelo comprido Ela também cortou Não programamos isso Ela cortou E hoje ela está tecendo O seu próprio cabelo É o próprio cabelo Olha que legal Não foi programado isso E ela não sabia E aí hoje ela está tecendo O seu próprio cabelo Para montar uma peruca Para alguém Era o seu cabelo Como que fica o sentimento? É maravilhoso Não tem assim Não dá para expressar O que a gente sente É muito amor Muito carinho Como que funciona? Desde que chega o cabelo Até aqui vocês Chegou virgem, né? Foi cortado Veio para cá Tem algum tratamento? Ou já vai direto para? Não Nós não fazemos nenhum tratamento Ainda nos cabelos Nós não temos ainda Esse preparo Mas assim A gente separa por textura Cada uma aqui faz Uma parte Uma testa São cinco fileiras Cinco passadas Que ela dá em cada faixa Entende? Cada uma faz isso Uma delas E a Sônia é a única que monta Está vendo? A Sônia já está montando A peruca E na verdade Todos os cabelos Até os que com química A gente já deixa eles prontos Que nem você vê ali Muitos já tem mecha Entende? Já estão montados Já estão prontos Para a pessoa usar Na verdade O maior foco Quem mais pega É as crianças Então aqui em Rio Preto A gente fornece O cabelo Para Santa Casa De Rio Preto Aqui no Hospital Infantil No HCM também Muitas mulheres Já recebeu perucas aqui E a gente se sente muito feliz Que a hora que ela recebe A peruca Ela dá força Para ela continuar Em que vocês ficam também Diante de todo esse trabalho Qual que é o sentimento Que fica? Não tem dinheiro que pague, né? É assim que a gente fala De ser emocionada A gente está mais de seis anos Fazendo isso E toda vez Para a gente É um momento maravilhoso Porque assim Você deixa a marca Na vida de alguém Eu acho que a gente Tem que passar por essa vida E deixar construído Algo no coração Das pessoas Nós também estamos de passagem Todo mundo está de passagem E não é porque a pessoa Está passando Por aquela adversidade Aquela doença Que ela vai morrer Naquela doença Não Não é uma sentença Para ela E muitas pessoas Vêem assim E de repente Passa Ela recebe a peruca Levanta a autoestima Daqui a pouco A gente vê elas no Facebook Assumindo a careca Qual que fica o sentimento Agora para a gente Ah, de gratidão 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 Essa palavra Gratidão A gente sempre tem que estar Na condição de dar De dar Semear na vida das pessoas E é muito importante Semear Essa campanha feita pelo grupo Destro E o SBT Interior Foi idealizada no mês de outubro Mas se você quiser doar Pode entrar em contato Com o Fios da Esperança Pelo telefone 17 3224 17 21 Ou pelo WhatsApp 17 991 89 90 92 Aida Eu gostei do que você falou Todos nós estamos aqui De passagem Meu amor Por isso É importante fazer o bem E ajudar o próximo E esse sentimento De gratidão Que você demonstrou Na matéria É nítido Realmente temos que Semear o bem O Bem na Hora Mostrou diversos relatos De mulheres Que enfrentam tratamentos Em combate ao câncer E falam Sobre autoestima Principalmente Na hora Que perde os cabelos Por isso A importância Desse projeto Você viu Que lindo projeto E já já Tem mais Desse projeto Aqui no Bem na Hora Agora eu tenho um recado Para você Chegou a hora De falar do bufato Aqui no Bem na Hora Gente Como é bom comer Uma salada bem fresquinha Oferecer a família Frutas de qualidade E no bufato Você encontra Esse frescor Direto do campo Para as suas mãos Tem hortifrute De qualidade Direto da terra Para as suas receitas Então não perca mais tempo Corre para o bufato Porque tem variedade Frescor E muita oferta Arrasadora Confira Eu cuido muito Da minha lavoura A gente sabe Seu Eder Por isso Que a gente quer Ela aqui no bufato Toda terça e quarta Tem feira Com o máximo De frescor Com tudo Que a natureza Tem de melhor Batata Mona Lisa Melão Pele de sapo Pepino caipira Abóbora cabotiá 1,48 kg Ovos brancos grandes Com 38,97 Peixe tipo bacalhau 19,90 kg Filé de tilápia Cevale 400 gramas 11,98 Budweiser 343 ml 2,99 Beba com moderação Mufato Faz bem feito Venha já Pro Mufato Faça muita economia E compre tudo Bem fresquinho Pra sua família Mufato Gente Você sabe Faz bem feito E vocês Estão gostando De conhecer um pouco mais Sobre o projeto Mudando Vidas Fios da esperança Trabalho lindo Né gente Trabalho lindo Então se prepare Porque você vai se emocionar Com dois depoimentos Que nós vamos mostrar Um deles É da Carmen Uma mulher que tem Uma doença Que provoca A queda de cabelos E depois de conhecer O projeto Conseguiu ganhar Forças Para se recuperar Da doença E o depoimento Da Sônia A Sônia é voluntária É a voluntária Mais antiga do projeto Sabia A Sônia conta Que sempre pedia Pra Deus mostrar Pra ela De que forma Que ela poderia Ajudar o próximo Já que na cabeça dela Ela não sabia Fazer muita coisa Até que um dia A Sônia conheceu O projeto E descobriu O seu verdadeiro dom Fazer o bem A muita gente Que havia perdido Não só os cabelos Como também O sorriso no rosto A matéria é bonita Quer ver? Veja só A Carmen Que está aqui do meu lado Ela é uma das mulheres Que veio em busca De uma peruca Aqui do projeto Fios da Esperança Ela tem uma doença Causada por estresse Carmen Conta um pouquinho Pra mim então Você perdeu Parte do cabelo Todo o cabelo Como que é? Essa doença Lopsiareata Que é causada Por estresse Ou até mesmo Por trauma A Ana Hickman Mesmo esse tempo atrás Ela teve esse mesmo problema Então assim Ele cai por partes Ou ele cai todo Cai todos os pelos Do corpo Então é a segunda vez Que eu tenho Quando eu era criança Com sete anos Eu fiquei completamente careca E nasceu Nasceu bem mais cabelo Do que eu tinha Bem mais grosso E agora Depois de adulta Com mais de 40 anos Eu tive assim Um pico de estresse No meu trabalho E que ocasionou Essa doença Como que você conheceu O pessoal do projeto E por que você decidiu Vire aqui Pra colocar uma peruca Pra retomar Sua autoestima Sim Porque Em algumas Assim No comecinho Dava pra tampar Eu pegava uma mexinha Punha pra um lado Põe pro outro Dá pra tampar Aí de repente Já não deu mais Eu comecei a usar Turbantes E tudo mais E realmente A autoestima cai muito Você se sente muito mal Então eu descobri Esse projeto Através de uma pessoa Que frequenta aqui E também tem uma outra Pessoa em Guapiaçu Que tem essa doença E dela caiu Todos os pelos do corpo Todos os cabelos E ela também usa Uma peruca daqui Eu achei linda Achei super natural E eu vim conhecer o projeto Só que chega aqui E você fica totalmente perdida É uma mais linda Do que a outra E o que você falaria Pra cada uma delas? Existe uma esperança Pede você vir aqui Se sentir melhor E sair daqui melhor Porque o dia que eu vim aqui Que eu peguei a primeira peruca Eu saí daqui Totalmente transformado E eu não via Essa importância De doar o cabelo Eu tinha Meu cabelo Tava pra baixo da cintura Tava lindo meu cabelo E de repente Começou a cair de mechas As grandes Ele cai de mecha A lopeciareata Ele cai de mecha Então é desesperador Então é desesperador Porque você vai lavar Você vai pentear E ele começa a cair muito Então é muito importante Essa doação Hoje eu vejo assim Eu acho que eu não vou mais conseguir Ter o cabelo comprido Eu vou estar sempre doando Porque hoje eu vejo Com um olhar diferente Eu vejo que é muito importante E outras pessoas também precisam Porque cresce Igual a Aida falou Cresce Então você vai conseguir Fazer uma pessoa feliz A Sônia é uma das voluntárias Na verdade Ela é uma das voluntárias Mais antigas Do projeto Ela vem O pessoal tava me falando Que ela vem Três vezes por semana A maioria vem Uma vez por semana Então você vem Bastante vezes aqui Sim, eu venho Bastante vezes Sônia, fala pra mim um pouquinho Como que é trabalhar No projeto Fios da Esperança Olha, trabalhar Aqui é assim É um sentimento Maravilhoso Porque é uma doação É uma doação do tempo Que a gente tem Uma vez Logo que eu comecei A trabalhar aqui Eu pensei assim Eu queria doar Uma vez eu até falei Com Deus Desculpa Eu até falei Com Deus Assim Eu queria fazer algo Pra obra do Senhor E eu não sabia Eu não tinha dom Pra isso Porque Às vezes Você se sente inferior Não sabe fazer nada Eu não sei A única coisa Que eu sabia Era costurar Eu vim Eu conheci o projeto Comecei a trabalhar No projeto Deus me deu Um dom maravilhoso Que foi Eu aprendi A fazer peruca Em tempo recorde E aí Eu desenvolvi Assim Alguns modelos Aperfeiçoando Sempre Aperfeiçoando E Assim Pra deixar A peruca Mais natural Possível Porque Igual As pessoas Precisam De perucas E elas Vêm aqui E colocam Tem pessoas Que falam assim Essa peruca Foi feita pra mim Sabe E isso É tão gratificante Que não tem dinheiro No mundo que pague Não existe Quando vem Uma pessoa Coloca a peruca E fala assim Eu tô Me sentindo bem Esses tempos atrás Veio uma senhorinha Ela veio de ônibus E a hora que eu saí Ela acabou de colocar A peruca E desceu E eu saí logo Depois dela Eu saí ali Ela tava do outro lado Da rua Esperando o ônibus E ela fazia assim Sabe Eu fiquei olhando Ela tava amando Várias pessoas Que vêm aqui Chegam de um jeito E vão embora Completamente De outro jeito Elas retomam mesmo Essa autoestima Retomam Elas ficam mais fortes Pra superar Essa fase Do tratamento Que é muito doloroso Fazer o tratamento As pessoas que tem câncer As pessoas que não tem Pra enfrentar Querendo ou não As pessoas Ainda são preconceituosas E olham De forma estranha Às vezes No ônibus No local Que tem bastante gente Público Olha de forma Estranha Então ela vai colocar A peruquinha Ela vai Ela volta Ninguém fala nada Ninguém olha Isso ajuda Isso ajuda na superação Da doença Do tratamento O que você já ouviu aqui De alguma paciente De alguma mulher Que veio Colocou peruca Que mais te tocou O sorriso De cada uma Porque cada uma Quando vem Às vezes ela chega aqui Tão pra baixo Tão assim Amuadinha E aí elas Vêm Elas olham Essa quantidade Agora Qual que eu escolho Aí o sorriso muda Ela sai Aqui O semblante Delas é outro É outro Elas saem felizes Pronta pra batalha Lá fora Você deita a sua cabeça No travesseiro Tranquila E dorme com esse sentimento De dever cumprido Sim Tranquila Realizada Essa é a palavra Realizada É um dia após o outro É um sonho É um dom Que Deus me deu Então eu tenho que honrar Esse dom E tá honrando Amém Muito bem Né Obrigada Viu Obrigada E eu Sônia Você é um ser iluminado E nunca se sinta um ser inferior Com esse coração enorme que você tem Você é uma pessoa Com um dom Não apenas de fazer perucas Mas de doar amor Porque ser voluntária É um projeto tão lindo Assim E é só sendo uma pessoa Com muito amor mesmo Que você pode fazer ainda mais Tanto as mulheres que fazem parte Do Fios da Esperança E como todas que estão passando Por problemas de saúde São verdadeiras guerreiras Aplausos ou não Para esse projeto Esse foi mais um lindo projeto No qual o Bem Na Hora Teve o prazer de apresentar aqui Bom saber que tem gente fazendo o bem E espalhando o amor por aí Por isso eu gosto muito Ah gente Tô indo embora Tá terminando o programa Dessa terça-feira de carnaval Quando descobrimos que absolutamente Nada é definitivo Inclusive a vida Compreendemos a inutilidade Do orgulho A tolices das disputas A estupidez da ganância E a incoerência Tolas Das mágoas que temos por alguém Ah esse pensamento é lindo É do Chico Xavier gente Bonito demais né Bem na Hora tá chegando ao final Você curtiu aqui com a gente Curta também o seu feriadão Aí com a sua família Com os amigos Puro e carnaval Brinque pra valer E a gente se vê amanhã Quarta-feira de cinza Se Deus quiser Então até amanhã Quem está chegando É o SBT Interior Com o nosso Marcelo Casagrande Abraço gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto